Tá ficando feio, você não tá bebendo, chama meu nome De madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio Achei Pra mim que atento tem que me ouvindo A boa voz por dentro vai me consumindo E tem que tomar uma dose também Que tem que ver O outro dia se desculpa a começar A culpa é da bebida Admito que a bebida é nossa, desculpa Ouvir é só roda de vaqueiro Machuca Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando calar Então fecha os olhos E pensa numa coisa que não Alex vai dar tempo Que não seja ele Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer O amor da sua vida sou eu Sucesso do vaqueiro da sanfona O amor da sua vida sou eu Que não me esquecer Que não me esquecer O amor da sua vida sou eu 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 Oi, 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 o amor da sua vida sou eu